Eu não deveria me chocar mais com esse tipo de coisa, mas eu confesso pra vocês que eu ainda tinha alguma esperança aí na correção, na honradez, na força da instituição Forças Armadas. Eu tinha credibilidade ainda em relação às forças que fazem a defesa do nosso país de maneira muito honrada. Porém, infelizmente, infelizmente, a gente chegou num ponto em que as Forças Armadas se apequenaram. E se apequenaram de uma das maneiras mais humilhantes que eu já vi, pelo menos aí na história da Nova República, desde a Constituição pra cá. Bom, o General Pazuello simplesmente não vai ser punido pelo Exército por participar de uma manifestação política. Parece uma coisa pequena, parece uma coisa menor no meio de todo o turbilhão que a gente tá vivendo, mas não é. E eu vou explicar o porquê não é. Mas, claro, não sem antes você, né, já ficar aí atrás da mesa com um general de 10 estrelas, com o botão de se inscrever no canal na mão e do sininho pra receber as notificações do outro. Entrar também no nosso Telegram, se você quer receber aí, você que gosta de ficar aí comentando, vir mais rápido que não sei o quê, você recebe em primeira mão aí o link, o vídeo direto aí no Telegram. E também contribua na MBL, como vocês sabem, movimento de voluntários, né, ajuda quem quer, diferente da máquina petista, bolsonarista e bolsopetista que a gente enfrenta todos os dias. Então, se você quiser, puder deixar contribuição, muito bem, vamos passar pro assunto do vídeo, né. Então, depois de passado ali o processo de apuração, né, de processo ali administrativo, disciplinar das Forças Armadas, o Exército chega à conclusão de que Pazuello não deve ser punido. Isso porque o general da ativa participou de uma manifestação política, inclusive, inclusive, com parte significativa da manifestação, defendendo o fechamento de Congresso e fechamento de Supremo, poderes absolutos ao Presidente da República, com gritos de eu autorizo o Presidente e por aí vai. O general da ativa participou de uma manifestação política e mais do que participou, subiu no caminhão de som e fez discurso, deu discurso ainda pros manifestantes. Como eu disse, nesse meio, nesse caos que a gente vive aí, 450 mil mortos, uma recessão profunda, né, pior que a gente já viu, inflação, 80% do preço do óleo, 50% do preço do arroz, tá realmente uma situação trágica, né, no meio da pandemia, com um auxílio emergencial, que aliás, vou falar sobre uma afirmação extremamente infeliz do Bolsonaro sobre auxílio num vídeo aí próximo, parece uma coisa menor, né, ah, um sujeito foi lá e... caiu alguma coisa no meu quarto lá, desabou, deu um tiro de canhão, já tá tendo golpe militar, intervenção aqui. Parece uma coisa menor, né, um general da ativa participar de manifestação política. Mas foi justamente esse o caminho, e aqui, eu não tô exagerando, não é hipérbole, não, foi exatamente este o caminho de Chaves, foi exatamente este o caminho de Evo Morales, é exatamente este o caminho de todo líder populista da América Latina, politizar as forças armadas, levar generais, coronéis, oficiais militares da ativa a manifestações políticas. Isso porque é com o aparelhamento das forças armadas, aliás, em 2016, pra quem se aprofunda na estratégia do inimigo, do adversário, sabe do que eu tô falando. Em 2016, o PT, né, o PT sempre faz os seus grandes congressos, né, pra discutir teses e etc, e quais vão ser suas defesas e tudo mais. Em 2016, o PT fez uma autocrítica, né, do que eles deveriam ter feito diferente pra não ter sido derrubados, né, não ter sofrido impeachment, né, das maiores manifestações do país, pra não terem, né, caído do poder. E a autocrítica do PT foi em dois sentidos. Primeiro, não ter promovido, né, os generais certos, alinhados com a causa do partido. Pra quem também tem boa memória, lembra-se de que a ex-presidente Dilma Rousseff consultou as forças armadas sobre a possibilidade de decretar estado de defesa, pra inibir as manifestações e perseguir adversários políticos, né, então é sempre bom lembrar, né, que os petistas que agora pregam, né, que são de centro, né, que conversam com economistas liberais e não sei o que, Lula, paz e amor, que na hora do vamos ver, esse pessoal, né, consultou as forças armadas, e só não decretou estado de defesa porque não tinha apoio nas forças armadas pra isso. Mas só o fato de já ter consultado sobre um golpe de estado, né, já é motivo suficiente. E, continuando o que eu tava falando, a autocrítica do PT foi justamente não ter aparelhado as forças armadas, não só ter promovido os oficiais corretos, como não ter modificado o currículo das forças armadas, até o currículo das forças armadas que queriam mudar, e não ter regulamentado a imprensa, né, ou seja, não ter um poder ali, uma mão de ferro em cima dos veículos de comunicação. É esse o significado, é essa a importância de manter a política longe dos quartéis. É pra manter a democracia, é justamente pra proteger de avanços populistas autoritários, de gente como Lula e de gente como Bolsonaro, que a gente afasta a política dos quartéis. Uma vez que a política entra nos quartéis, não tem volta. Uma vez que a discussão política entra nas forças armadas, que as forças armadas passam a ser, deixa de ser uma instituição de estado, pra ser uma instituição de governo, pra ser uma instituição política, aí, meu amigo, não tem volta. As instituições vão pro saco. Volta ali a base da lei da força, né, de quem tem a arma, mandar, e quem não tem, obedecer, e ponto final. É dessa gravidade, isso no momento em que o presidente da república tem sua maior taxa de rejeição, popularidade em baixa, e tenta descredibilizar, né, a todo momento o sistema eleitoral, falando que foi vítima de fraude, que vai ser vítima de fraude, que se perder vai ser fraude. Trabalha pra minar todas as instituições e a credibilidade de todas elas, pra que ele seja o único ator político legítimo. Isso é extremamente perigoso. Isso é a construção de um golpe de estado. E não é golpe, igual os petistas falam de você ter um presidente da república passando por um processo de impeachment previsto na Constituição, previsto na legislação. O presidente da república, inclusive, tendo uma lei mais garantista, sendo preservada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reescrevendo a lei pra ela ser mais protetiva em relação ao suposto presidente da república que tá sofrendo golpe, a suposta presidente da república que tava sofrendo golpe, e com ela mantendo seus direitos políticos, inclusive disputando a eleição. E perdendo, aliás, de maneira humilhante, né. Aliás, isso é importante sempre, né, porque os petistas insistem nessa narrativa de golpe e esquecem que a Dilma disputou a eleição, foi pra urna e tomou pau, né. Numa eleição em que você tinha duas vagas pro Senado, numa eleição em que a Dilma tinha acabado de sair do poder, tava com a máquina na mão, no maior partido do país, né, com o governo do estado, inclusive, perdeu a eleição disputando o Senado com duas vagas. Tinha começado como favorito, como primeiro lugar, a Dilma no Senado, vocês se lembram disso? E depois perdeu, né. Então, que golpe é esse que o sujeito não tem seus direitos políticos cassados? Que golpe é esse que o sujeito disputa a eleição e é derrotado, né. Então, é sempre bom reforçar isso. Mas voltando ao meu ponto central, Bolsonaro constrói toda a narrativa pra descredibilizar as instituições, e aqui eu não tô falando de E. Aqui, então quer dizer que não pode criticar gente do Congresso Nacional? Não pode criticar ministro do Supremo? Óbvio que não, óbvio que não. Eu fiz a minha vida inteira de comentarista político, de militante, comentando em rádio, escrevendo em jornal, escrevendo livro, inclusive, criticando o ministro do Supremo, criticando o membro do Congresso Nacional. Aliás, a minha vida parlamentar é muito crítica e atuante e fiscalizadora, né, em relação à atuação de outros poderes. Isso não significa descredibilizar a existência dessas instituições. Isso não é sinônimo de colocar o Congresso como uma coisa supérflua, ou pior do que supérflua, indesejável. Um mal a ser extirpado, uma pedra no caminho de um bom governo. Ou o Supremo como um mero obstáculo de um governo virtuoso. Veja bem, foi o MBL que pediu os primeiros pedidos de impeachment da história da Nova República contra ministro do Supremo. Foi o MBL que promoveu, organizou e teve na linha de frente de manifestações pedindo impeachment de ministro do Supremo. Agora, nunca, nunca, seu fechamento. Às vezes pega um vídeo do MBL lá do Renan falando não podemos, não podemos viver com esse Supremo, ou temos que derrubar o Supremo. E aí, quando você clica no vídeo e vê que é exatamente o que ele está dizendo, é o oposto, porque a gente precisa punir os ministros que cometem crimes de responsabilidade para justamente ter o Supremo que funcione. E o que a gente vê no bolsonarismo é justamente o oposto. Não, é não ter Supremo nenhum. De colocar militar para julgar, criar tribunal de exceção para julgar ministro do Supremo, criar tribunal de exceção para julgar parlamentar, isso não existe. E é esse tipo de coisa, com essa conivência das Forças Armadas que eu não esperava. Já não bastava a imoralidade de, no momento de pandemia, comprar cerveja de luxo, vinho caro, uísque caro. Aliás, nós vamos convocar o general Braga Neto novamente na Câmara dos Deputados, porque ele havia dito que a ordem, que ele tinha colocado uma ordem para suspender a compra de bebida. Depois daquela afirmação, lembra? Quando eu quadrei ele lá na Comissão de Fiscalização e Controle. Depois daquela fala, o que as Forças Armadas fazem? Compra cachaça. Pois é. Mas mais do que isso, especificamente sobre essa ação, sobre essa omissão, porque no Código Militar, não punir um subordinado seu que é insubordinado, não punir um subordinado seu que não cumpre o Código Militar, que não cumpre o Regimento Militar, também é passível de punição. Por isso, por isso, já apresentei requerimentos de convocação. Tanto, tanto do chefe das Forças Armadas, né, o Ministro da Defesa, como também do Comandante do Exército, para dar explicações, e vão ter que dar explicações. Já conversei, aliás, um excelente presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, o Aurelho Ribeiro, já se comprometeu a pautar os meus requerimentos, nós já temos maioria para aprovar, porque aqui vocês conhecem, aqui é trabalho. Fizemos requerimento, já ligamos na maior parte dos parlamentares da comissão, já formamos maioria para aprovar, já conversamos com o presidente, o presidente trabalha muito, aliás, inclusive nesse, quando eu apresentei os requerimentos de feriado, já colocou, se colocou pronto ali para pautar e para aprovar, e eles vão ter que dar explicações no Congresso Nacional. Vão ter que dar explicações, não vão poder mentir. É ministro de Estado mentir em convocação, é crime, né, comandante do Exército, mesma coisa. Uma postura absolutamente vergonhosa e muito parecida, né, Lembra que quando o Chaves ascendeu ao poder, Bolsonaro foi um dos primeiros, foi uma das vozes do parlamento a exaltar, a desejar que o Chaves fizesse um bom governo, que ele estava indo no bom caminho. E agora, Bolsonaro seguindo exatamente os mesmos trilhos, levando a política para dentro dos quartéis. Isso não pode ser levado como uma coisa menor, não pode ser ignorado, não pode ser levado como só mais um dia no Brasil. Não é só mais um dia no Brasil. O Brasil tem as suas esculhambações, mas isso, isso, até para esculhambação tem limite. Política dentro das Forças Armadas é retrocesso institucional que não tem volta. É caminho de Venezuela, é caminho de Argentina, é caminho de miséria e de pobreza, e de perda institucional que não tem volta, que não se recupera. Como a Venezuela não se recuperou, como a Argentina não se recuperou. E não vão se recuperar no curto nem no médio prazo. É essa a gravidade do problema com que a gente está lidando. Tá achando a inflação difícil agora? Tá achando a miséria, a pobreza difícil agora? Tá achando as taxas de crescimento pífias agora? Espera só quando a gente não tiver mais instituição.